Olá pessoal, bem, mais uma vez eu venho trazendo mais um produto para vocês que eu utilizo e recomendo bastante utilizar. Eu já fiz dois vídeos sobre produtos da Clamper, só que agora, dessa vez, eu tive um contato com a Degmar, que é uma representante da empresa que dá treinamento. Ela até me deu vários panfletos e diagramas de como os produtos funcionam. E eu até pretendo fazer uma visita à fábrica Clamper e uma coisa muito importante para nós. É uma empresa brasileira, é uma empresa com vários prêmios de qualidade e bom atendimento. Tem muita coisa importante sobre a Clamper. A fábrica deles fica aqui em Minas Gerais também. Mas, vamos resumir um pouquinho e vamos falar de mais um produto da Clamper. Tem vários que eu vou mostrar para vocês, que vai trazer para vocês várias formas de proteger o equipamento de vocês. Hoje, eu vou mostrar o iClamper Energia 5. É uma régua, muita gente, ah, eu já conheço régua, eu tenho aqui em casa. Não, não é uma simples régua. É uma régua com proteção. Eu vou explicar o porquê disso aqui ser tão importante. E esse aqui, eu vou até utilizar no quarto, que eu uso um outro Clamper lá. Mas, esse formato aqui vai me atender muito bem. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. White Clamper, melhor proteção para seus eletrônicos. Especialistas, mais que um filtro de linha, mais espaço entre as tomadas, bivolt, né, 127 ou 220 volts. LED indicador de proteção ativa, 3 anos de garantia, gente. Produtos que não tenham qualidade comprovada, não dá uma garantia dessa, né, convenhamos. E, aqui embaixo, tem até uma informação que eu achei que está bem escondidinha. Está aqui, ó. Proteção garantida contra sobrecarga, curto circuito, surtos de tensão, ruídos e descargas atmosféricas. No final desse vídeo, eu vou colocar para vocês um vídeo que tem no canal da Clamper, explicando como funciona a proteção e o porquê de ser tão importante isso aqui. Gente, vejam esse vídeo, né, até o fim. E vejam essas explicações da Clamper, que é muito, é muito importante para vocês conhecerem o porquê da importância disso aqui. Ok? Então, vamos ao Unpacket, não é um unboxing, né, que não é uma caixa. Está aqui. Esse produto, ó, ele é uma régua, né, com as cinco tomadas. Lembrando, existe esse aparelho na versão preta, branca e transparente. Ele é um Clamper até semelhante internamente. Deixa eu ver onde fica o... Eu tinha um Pocket por aqui. Ah, está ali. Ele, internamente, ele é uma proteção igual essa aqui. Ele é um Clamper, né, o Pocket. Ele tem todo o circuito que tem aqui, ele tem aqui. Só que aqui ele tem uma chave para ligar e desligar e ainda um Reset. Vamos supor, deu um raio, ah, queimou, tem que trocar. Não. Ele tem um fusível autoregenerável aqui dentro, que se dá um curto ou algo assim, ele não vai queimar. Você vai continuar utilizando esse equipamento. Não é algo descartável. Isso é muito importante. Aqui ele tem o suporte para a parede, onde você pode fixar ele na parede, ter as tomadas ali. O ângulo das tomadas é muito bom ser assim, porque você consegue colocar até carregadores, fontes e tomadas também. E uma coisa que a Adelimar comentou comigo, que é muito importante e eu não sabia, é que esse sistema dele, ele tem esse aqui, por exemplo, é o modelo com três pinos. Onde seria o terra, o terra, positivo e negativo. Esse sistema, se na sua casa não tem aterramento, eles falam, ah, Fernando, não dá para me comprar. Eu preciso do modelo de dois pinos. Não. Ele tem um sistema automático que detecta que você não tem o fio terra e pula para o negativo. Ele detecta onde é o negativo e ali que ele vai fazer o aterramento e proteger da mesma forma. Gente, é muito prático isso aqui. E ele, você pode ligar o computador, ligar o monitor, ligar a impressora, ligar o roteador, certo? E ainda sobra uma tomada com outro carregador a mais ali. Então, é muito prático isso aqui. Você pode utilizar o Clamper com uma régua ou simplesmente a régua da Clamper com as cinco tomadas. Eu, particularmente, gosto disso aqui. Quando se tem vários dispositivos ali, é importante ter essa proteção. E uma coisa muito importante para nós, gamers e utilizadores de computadores de alto desempenho. As fontes reais... Está aqui, ó. Não ligar no estabilizador. Risco de danos ao produto e perda de garantia, caso esse equipamento seja utilizado em estabilizadores. Gente, fonte real, fonte com PFC ativo, não deve utilizar estabilizador. Então, é isso aqui que vai proteger, certo? E no-brake também é a mesma coisa. O no-brake, para ser utilizado em fontes reais, tem que ser no-brake senoidal. E ele é muito caro. E o no-brake não protege. Ele não substitui o Clamper. O no-brake, ele nada mais é que uma bateria. A proteção do no-brake é normalmente a mesma coisa que o estabilizador. Salve alguns modelos mais caros, que tem alguns recursos a mais. Mas, eu recomendo muito a utilização do Clamper, ok? Tem vários modelos e eu vou mostrar ao longo dos vídeos. Então, fiquem agora com esse explicativo da Clamper, de como funciona essa questão do surto. Vocês vão ficar estupefatos com tanta informação importante nesse vídeo a seguir, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você sabe o que é um surto elétrico? Você sabe que seus bens eletrônicos e eletrodomésticos diariamente correm risco de serem queimados? A Clamper vai te explicar. A corrente elétrica é um fluxo de energia que permite o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos. Se dessemos um grande zoom em um fio condutor de eletricidade, nossa visão seria esta. Em seu funcionamento padrão, a corrente elétrica é representada graficamente desta forma. A tensão elétrica usual é de 127 ou 220 volts. Aqui está a representação gráfica dessas duas voltagens. O surto elétrico. Surto elétrico é um distúrbio cotidiano na rede elétrica que, sem a correta proteção, reduz a vida útil, danifica e queima seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, ocorrem sobretensões na rede elétrica que elevam a voltagem para 500, 1000 ou mais de 5000 volts. Esta sobretensão, chamada de surto elétrico, é conduzida, atingindo todos os equipamentos conectados a esta rede. Para facilitar ainda mais a compreensão da corrente elétrica, vamos fazer uma comparação com o batimento cardíaco. Isto é um batimento cardíaco em condições normais. Se este paciente for submetido a uma forte emoção, veremos um pico no gráfico. Se for um ataque cardíaco, este gráfico terá uma grande variação e o coração para de funcionar. Assim é com os seus bens eletrônicos e eletrodomésticos. Diariamente, eles sofrem surtos elétricos. Vão se danificando com o tempo. Terão uma vida útil menor ou podem queimar imediatamente, dependendo da intensidade do surto elétrico. Mas de onde vem o surto elétrico? Existem três situações que provocam surtos elétricos. Queda de energia É a perda total de energia elétrica em uma determinada área. Veja a representação gráfica da corrente elétrica em caso de queda de energia. Quando a energia cai e quando retorna, ocorre o surto elétrico. Outra situação que gera surto elétrico e ocorre centenas de vezes por dia é o liga e desliga de máquinas. Imagine um elevador. Toda vez que ele inicia ou para o movimento, ocorre um surto elétrico que é conduzido e chega em todas as tomadas vizinhas que são alimentadas pela mesma rede. Assim como os elevadores, vários equipamentos que funcionam à base de motor elétrico causam surtos na rede elétrica sempre que são ligados e desligados. Alguns exemplos destes equipamentos Outro evento, o mais conhecido de todos, que causa surtos na rede elétrica, é o raio. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e solo. Representa perigo para as pessoas, edificações e equipamentos. Em média, de 50 a 100 descargas elétricas acontecem a cada segundo em todo o mundo, a maioria delas nas regiões tropicais, sendo que o país em que ocorre a maior quantidade de raios é o Brasil. O raio pode atingir diretamente a rede elétrica, telefônica, de TV e internet, causando um grande surto que é conduzido com toda a sua potência ao longo das redes transmissoras e, sem a correta proteção, queima os equipamentos eletrônicos ligados na tomada. Quando o raio cai a certa distância da rede elétrica, ele gera um campo magnético que atinge a rede. O surto causado por este campo é conduzido pela rede elétrica a uma distância de até 5 km do local de origem. Em prédio com para-raios, as pessoas e o edifício estão livres dos danos, mas seus bens eletrônicos e eletrodomésticos correm ainda mais perigo. Isso ocorre porque, quando o raio é levado para o solo, ele gera uma onda eletromagnética e esta gera surtos elétricos. Quando um surto elétrico causado por um raio acontece, a tensão da rede pode se elevar a mais de 5.000 volts. É claro que causa surtos elétricos que, sem a correta proteção, queima instantaneamente os equipamentos. O que não protege Filtro de linha Filtros de linha apenas diminuem ruídos causados por interferência. Não protege contra surtos elétricos. Para-raio O para-raio protege pessoas e edificações. Não protege equipamentos contra surtos elétricos. Aterramento O aterramento tem a função de impedir que pessoas tomem choques por curto-circuito nos equipamentos. Não protege contra surto elétrico. Estabilizador O estabilizador corrige a tensão da rede elétrica, adequando as pequenas variações. Sua atuação implica em correções de pequenas voltagens. Os surtos elétricos causam variações de mais de 5.000 volts. O estabilizador não protege seus equipamentos. Disjuntor O disjuntor funciona como um interruptor automático que desarma em casos de curto-circuito ou sobrecarga elétrica, evitando que a instalação elétrica pegue fogo. Não protege equipamentos contra surtos elétricos. O clamper A proteção O clamper é um DPS, dispositivo de proteção contra surtos elétricos, que de forma rápida e eficiente impede que o surto elétrico atinja seus equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. O clamper possui tecnologia de ponta que age como um desvio inteligente que percebe a aproximação do surto sendo conduzido pela rede elétrica. Imagine a rede elétrica sendo uma avenida por onde passa a carga elétrica e o surto elétrico como uma carga explosiva. O clamper atua como um guarda da sua rede elétrica que desvia as cargas danificadas, garantindo que só cheguem ao destino as cargas saudáveis. Existem diversos modelos de clamper. Cada um atende uma necessidade específica de proteção. VCL Slim O VCL Slim protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos conduzidos pela rede elétrica. Deve ser instalado dentro do quadro elétrico. Protege a estrutura elétrica e os equipamentos contra surtos originados na rede elétrica. O display verde indica se o VCL está em perfeitas condições de proteção. VCL Perfurante O VCL Perfurante deve ser instalado diretamente no cabo, próximo do quadro elétrico. O VCL Perfurante é uma solução prática e compacta, ideal para ser instalado em quadros elétricos com pouco espaço ou em quadros de medição de energia. Clamper Energia Para proteger aparelhos ligados exclusivamente à rede elétrica, plugue o Clamper Energia na tomada elétrica. A luz de LED acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, conecte seus equipamentos. Clamper Cabo Para proteger equipamentos ligados simultaneamente à rede elétrica e à rede de TV ou internet, plugue o Clamper Cabo na tomada elétrica. A luz do LED acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, plugue o cabo de energia de seu equipamento na entrada do protetor. O Clamper Cabo possui dois conectores para cabo coaxial. Em um deles, conecte o cabo com sinal de entrada. No outro, conecte o cabo extensor que acompanha o produto para que o sinal de TV ou internet já protegido chegue em seu equipamento. Clamper Tel Para proteger equipamentos ligados simultaneamente à rede elétrica e à rede telefônica, plugue o Clamper Tel na tomada elétrica. A luz do LED acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, plugue o cabo de energia de seu equipamento na entrada do protetor. O Clamper Tel possui dois conectores para cabo telefônico. Na conexão linha, conecte o cabo com sinal de entrada. Na conexão equipe, conecte o cabo extensor que acompanha o produto para que o sinal de telefone ou internet, vindo via rede telefônica, já protegido, chegue em seu equipamento. Multienergia Protege aparelhos ligados exclusivamente à rede elétrica. Basta plugar o Multienergia na tomada elétrica, ligar o interruptor. A luz acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, conecte seus equipamentos. Multiproteção Protege aparelhos ligados simultaneamente à rede elétrica e a sinais via cabo de dados e de telefone. Basta plugar o Multiproteção na tomada elétrica. O Clamper Multiproteção possui dois conectores para cabo telefônico. Na conexão linha, conecte o cabo com sinal de entrada. Na conexão equipe, conecte o cabo do equipamento para proteger o sinal de telefone ou internet, vindo via rede telefônica. Nas entradas para cabo coaxial, conecte o cabo com sinal de entrada em uma e na outra conecte o cabo do equipamento para que o sinal de dados, já protegido, chegue em seu equipamento. Ligue o interruptor. A luz acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Em seguida, conecte seus equipamentos. Alguns produtos da linha Clamper possuem versão com display contador de surtos, que indica quantas vezes seus equipamentos eletrônicos foram protegidos. iClamper Pocket Proteção que você leva no bolso O iClamper Pocket é um DPS de uso portátil, ideal para garantir a proteção de smartphones, notebooks e tablets. Plugue o iClamper Pocket em seu eletrônico. Em seguida, conecte seu equipamento já protegido na tomada. A luz do LED acenderá, sinalizando que o protetor está funcionando normalmente. Para maior segurança e praticidade, mantenha sempre um iClamper Pocket conectado em seu equipamento. Clamper Proteção máxima contra surtos elétricos Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhe e um sininho no nosso canal. Clique em gostar, compartilhe e um sininho no nosso canal. Clique em gostar, compartilhe e um social e ativote socمر Clique em gostar, compartilhe e um público com nosso acompanhamento tudo e de nosso voto. Clique em gostar EyLet